Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Amazônia Mulher, o seu programa diário e o mais feminino da região norte já está no ar para te apresentar quem são as mulheres que fazem a diferença aqui na região norte. E hoje nós vamos conversar com uma parentinense, morou por muito tempo em Manacapuru, na verdade ela percorreu e conheceu, teve essa oportunidade de conhecer vários municípios do nosso Amazonas. Fixou residência aqui em Manaus, estudou e cursou a faculdade de fisioterapia, formou com 60 anos, é um exemplo para muitas outras mulheres e homens também que nos assistem. Fez duas pós-graduações, acupuntura e dermatofuncional, além de outros tantos cursos e congressos que ela participa. Eu estou conversando hoje com a dona Nilciana Melo Brinjel. Dona Nilciana, seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher, é um prazer lhe receber aqui hoje. Muito obrigada Paula, para mim é um prazer, é de sua importância, duas mulheres estarem à frente, é um programa maravilhoso que dá oportunidade de levarmos assim a mulheres que estão achando que a idade pode parar. No entanto, a nossa idade faz a diferença. O coração de 15 anos, coração de menina. É verdade, a dona Nilciana que é um exemplo, como eu já falei, ela que com 44 anos decidiu, vou fazer uma faculdade, colocou isso na cabeça, achava que nem ia terminar, mas hoje está aí, né dona Nilciana? Verdade. Estive por muitos anos à frente de uma drogaria em Manacapuru e eu era balconista, compradora, pagadora, fornecedora, amava aquele meu balcão e aprendi a amar o povo onde eu estava em Manacapuru. Manacapuru também tem meu coração. Parintins, sou parintinesco, com muito orgulho, mas também tenho meu pouco em Manacapuru, onde eu pude sentir a vida melhor, onde eu pude me doar em fazer o bem sem olhar a quem. Por isso eu amo o Manacapuru. Minha vida lá sempre foi perante todos um livro aberto de amor. A dona Nilciana, ela sempre trabalhou com drogaria, fez um trabalho voluntário, ainda faz até hoje, mas ela fazia uma ação comunitária com seu marido, percorrendo ali os interiores. Fala um pouquinho pra gente como é que é essa história. É, Manacapuru tem as comunidades vizinhas, como todos nós sabemos que todo canto há necessidade de um apoio. E a nossa vida sempre foi, final de semana, feriado, sempre fazer uma ação muito boa, eu sinto muita saudade disso aí. E Deus hoje nos deu, assim, maior oportunidade de fazermos ainda melhor do que antes. Continuamos fazendo a nossa ação, a nossa ação é a ação voluntária, a ação do coração. E meu marido e eu juntos, estendemos a mão com o apoio de nosso filho. É claro, ele também é uma das pessoas que por detrás está nos apoiando, porque conhece a nossa vontade, o nosso sonho e faz dele todas as realizações. De distribuição de remédios. Distribuímos medicamentos, distribuímos agora, dia 12 de outubro, fizemos uma ação de saúde, uma associação de crianças carentes, deficientes, fizemos uma ação de odontologia e eu, particularmente, com a acupuntura, fazendo. Atendemos em odontologia 400 crianças. A acupuntura, só eu e Deus atendiam, dia e meio, 25 pessoas. E com isso, umas colegas fisioterapeutas se doaram também, voluntariamente, para me ajudar em fazer com as crianças deficientes. A dona Luciana se emociona sempre que ela vai falar sobre isso, né, dona Luciana? Porque, realmente, quando você faz um trabalho voluntário, quando você presta um serviço para alguém que está precisando, eu acho que você sai dali mais leve, com a alma mais suave, né? E a gente sai ganhando também, não só a pessoa a quem a gente prestou o serviço. Se fazer a ação voluntária é bom para todo mundo, todo mundo tem que reservar um tempinho na sua agenda, nem que seja o final do ano, né, dona Luciana? Todo mundo, quando chega Natal, realiza algumas, aliás, quase todo mundo, né, realizam algumas ações sociais. Agora, já que você falou sobre acupuntura e fisioterapia, Eu queria saber como foi para a senhora escolher a faculdade, o rumo, a carreira que a senhora ia seguir. Bem, quando formaram a nossa mudança para Manaus e falaram que eu teria que vir para cá, porque toda a família já estava aqui, com o coração apertado, eu vim. Só que, com a drogaria aqui, havia muito assalto, havia roubo, essas coisas todas. E me tiraram do balcão. Eu me senti, assim, fracassada, porque eu queria comunicação com o povo. E lá eu não podia, dentro da nossa empresa, porque eu iria impedir com que nossos funcionários trabalhassem. Um dia, eu, muito chateada, chamei um dos nossos funcionários e pedi que fossem até a faculdade pegar o vestibular. Quais eram os vestibulares? Ele me trouxe, eu não me identificava com nenhum. Por quê? Farmácia, na época, se fizesse, eu só podia atender só duas, farmácia e nós. Eu disse, não, eu vou fazer fisioterapia. E meu esposo me optou. Por que você não faz medicina, se você conhece muita coisa já? Eu disse, não. Eu não posso fazer medicina porque eu tenho minha mãe que depende de mim, dos horários. E a medicina é integral. Eu vou fazer fisioterapia. E confesso que eu só fui amar fisioterapia do segundo período em diante, que eu comecei a me identificar. E quando eu voltei a fazer, eu estava com 44 anos. Eu me perguntei, será que eu tenho condições de terminar essa faculdade pelo fator tempo, distante dos estudos? Mas Deus me deu a felicidade e a honra. E eu formei com 60 anos. E antes da formatura, as meninas fizeram uma votação interessante, que eu não esqueço, a gente sempre comenta. Elas me colocaram como presidente sobre a formatura. Moral da história, eu fui presidente, secretária, tesoureira e oradora da nossa turma. Até hoje, eu sinto a emoção de ter tido aquelas colegas a oportunidade certa da minha vida. Aquelas colegas nos honraram, nos estenderam a mão e disseram, a senhora vai sim até o fim. Porque nós estamos na mesma caminhada. E com júbilo, nós fizemos a nossa formatura. Tudo eu fazia por amor, com amor, até adquirir uns quilinhos a mais, devido às minhas emoções, fazer as coisas escondidas dela. Porque cada evento era uma surpresa diferente. Eu só apresentava no dia. Quando elas ouvirem, alguma delas verem isso aí, vão lembrar muito bem da nossa caminhada. Foi linda, honrosa. E até hoje, eu sou feliz por ter escolhido. Olha, a história de hoje é realmente emocionante. A história de vida, carreira, profissão de uma parentinense, já morando em Manaus há alguns anos. Que fala da sua paixão pela profissão. E o Amazon é Mulher, é isso que você sabe, que você está vendo. São histórias bonitas de vida, interessantes para contar. E as mulheres que vêm aqui, que bom que compartilham essas histórias com a gente. Como hoje a gente está conferindo aqui da dona Nilciana Brinjel. Eu queria convidar você para também fazer parte do nosso programa. Você que tem uma história de vida bacana para compartilhar com o mundo todo. Realiza um trabalho que você acha assim, ah, eu quero que todo mundo conheça um pouquinho desse trabalho que eu realizo. Então pronto, escreve para a nossa produção. O nosso e-mail está aparecendo aqui na sua tela. amazôniamulher.com.br Conta um pouquinho da sua história de vida para a gente. A gente com certeza vai responder para você. E tem também aí a nossa linha mais direta, que é o facebook.com.br Amazônia Mulher. E você também pode curtir, compartilhar as nossas fotos e também conversar lá através do Facebook. A minha entrevistada de hoje é a dona Nilciana Melo Brinjel. Já se emocionou aqui no primeiro bloco. Emocionou também aqui a nossa equipe. Ela está falando hoje sobre um pouquinho da vida dela. Ela que nasceu em Parintins. Morou por muitos anos lá em Manacapuru. E veio para Manaus. Formou em fisioterapia aos 60 anos de idade. É um exemplo para muitas de nós. E especializou em acupuntura e dermatofuncional. A dona Nilciana, no intervalo, a senhora me falou que foi se especializar, estudar durante um mês na China. Em Beijing, na China. E ela estava me relatando que ela achou muito estranho que todo mundo, muita gente fazendo acupuntura. Lá é uma prevenção e eles são obrigados a fazer acupuntura. Explica melhor para a gente, dona Nilce. Foi impressionante. Eu não encontrei diferença da minha formação aqui em acupuntura, quando eu fiz a pós. Isso eu não encontrei diferença. O que eu encontrei diferença foi o povo respeitar a saúde. Ter a prevenção, o preventivo. E eu perguntei dos colegas, tanta gente assim doente? E eles me responderam, não. É porque aqui eles são obrigados, porque eles já são funcionários do governo. Eles já nascem sabendo que tem que cuidar da prevenção. E que aqui nós não temos, porque muitas vezes não fazem o pedido dessa prevenção. Por quê? Porque o paciente ou cliente vai saber que está doente ou pode morrer antes. Mas isso não acontece. Inclusive, você falando sobre acupuntura, acupuntura como é a prevenção, lá eram três andares do hospital lotado. Pessoas de 90, 80 anos e vindo sozinhas fazer acupuntura preventiva. E nós passamos um mês, foi maravilhoso. A cultura de lá, maravilhosa. Então, nós só temos a ganhar com isso, porque nós passamos com mais amor aos nossos clientes também, a forma de fazer. Na acupuntura, você vai ver a patologia. Você vai estudar através da língua, do pulso, do conhecimento da anamnese, que você vai fazer as perguntas para o seu cliente. Vai verificar quais são os meridianos que você vai tratar, com referência à patologia. E você vai deixar o seu paciente feliz, porque ele entra com dor e sai sem dor. Ele entra com náuseas e sai sem náuseas. Ele entra com dor de cabeça e sai sem dor de cabeça. Assim, outras patologias também. Dona Nilce, que é fisioterapeuta, especializou em acupuntura e dermatofuncional. Eu queria que a senhora explicasse para a gente. Eu vou na sua clínica para me consultar e, de repente, a senhora me fala, olha, você vai ter que fazer uma sessão de acupuntura. Como é que funciona? Bem, as sessões são de acordo com a necessidade do cliente. A patologia é encontrada através da avaliação que você vai fazer. Você não pode ter aquela receita de bolo. A acupuntura não é receita de bolo. Todo mundo tem que tomar só aqueles pontinhos, daqueles meridianos. Não. Você tem que realmente conhecer a necessidade do seu tratamento. Ela pode ser sistêmica, que é aquelas agulhinhas só. Ela pode ser elétrica. Ela pode ser com eletromagnético. Pode ser com as conchinhas, com as sementinhas. Então, tem N formas de você usar e fazer o melhor. Eu não costumo fazer receita de bolo. Geralmente, eu passo com meus pacientes ou clientes assim, eu passo de uma hora e meia a duas horas ou mais com a acupuntura. Porque eu faço um abragente. Como nós fizemos vários cursos, eu faço assim, uma associação de técnicas para que o paciente realmente saia feliz e não fale mal da acupuntura. Não tanto da profissional, mas do que foi fazer. E sim, fique bem e fale o melhor. Entendi. Agora deu para esclarecer bastante. Porque normalmente, quando a gente fala em acupuntura, a gente já pensa só nas agulhinhas, né? E tem todas essas outras formas que a Dona Luciana expôs aqui para a gente. E para nós, principalmente nós mulheres, que já passamos aí dos 25 anos de idade e perdemos um pouquinho o colágeno, aí entra o dermatofuncional, né? É, eu sempre digo para as pessoas, faz a prevenção. Então, começa a vir para um tratamento preventivo das ruguinhas. Nós temos tratamentos maravilhosos. Nossa clínica tem vários equipamentos. Eu sempre digo o que eu falei para minhas clientes. Não faça receita de bolo. Se pedirem, você faz tantos colágenos em mim. Eu digo, eu sou profissional. Eu vou fazer uma avaliação, tantas carboxes, né? Eu vou fazer uma avaliação para eu verificar quantas sessões e se há necessidade e se você pode ser aplicado carboxes. Ah, eu quero fazer radiofrequência. Eu vou lhe avaliar como profissional e vou lhe dizer. Tanto é que eu não tenho receio de dizer. A minha filha adora se tratar, a mais velha, mas ela não faz comigo. Por quê? Ela quer ditar o que tem que ter feito. E ali é a profissional. Eu não quero que me dite. Eu quero perguntar aonde está a deficiência maior dela. O que de melhor ela quer fazer. O rosto, que é o cartão postal. Então, vamos avaliar primeiro e a necessidade do tratamento. É o corpo? Vamos avaliar e ver a necessidade. Eu não aceito com o cliente chegar lá e eu quero fazer isto. Porque eu acho que você tem que ter ética profissional e saber falar com o seu cliente para ele não se achar indesejável ao tratamento. É segurança. Então, toda mulher também tem que fazer por causa das perdas de colágeno. Passou dos 30 anos, procure. É como a mulher gestante. Eu já coloquei nos 25, eu dou na Nilciana. Eu já coloquei, passou nos 25 aqui, entendeu? Então, é importante. E eu amo o que faço. Eu dou a vida. Ali na minha clínica, posso dizer, é a minha segunda casa. Dá para perceber. Está dando hoje aqui na Ozan Mulher. A gente vai chamar um intervalo comercial que vai ser bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto. Porque eu sei que a mulherada tem muito ainda para perguntar e tirar algumas dúvidas. Se você, por acaso, perdeu o primeiro e o segundo bloco, você pode rever através do boravê.com.br. E eu quero saber se você já está participando aí do Eu Amazônia. Não? Não sabe como é que é? Então eu vou te explicar. Você coloca uma foto. Tem tudo a ver aqui com Manaus, com seu município, com a região norte. Você posta lá em suas redes sociais e coloca lá na legenda a hashtag Eu Amazônia. A sua foto pode parar lá na fanpage do AmazonSite. Você pode concorrer, inclusive, a alguns prêmios, viu? Hoje, quem está aqui no Amazônia Mulher conversando com a gente é a doutora Nilciana Mello Brinjel. Ela que é fisioterapeuta, especialista em acupuntura e dermatofuncional. Antes de nós irmos para o intervalo comercial, você estava falando, doutora, sobre a dermatofuncional para o rosto e para o corpo. Quais são os tratamentos da dermatofuncional? Olha, hoje nós temos um recurso abrangente para tratamento tanto de face como de corpo, como corporal. Agora, é através de uma avaliação, porque se eu puder usar em você uma corrente, eu uso, se eu não puder, eu vou ter que usar um outro aparelho, uma radiofrequência. Ou se eu vou usar um vácuo, vai depender muito do perfil, do estado da cliente. Se ela for gorda, é um tipo de tratamento. Se ela for flácida, é outro tipo de tratamento. Se ela fez uma lipoaspiração, é outro tipo de tratamento. E a abdomioplastia é outro tipo de tratamento. Então, tudo vai de... A profissional se voltar ao respeito da cliente que ela está, que ela recebeu na cabine, que é o consultório, para ela poder formar o tratamento. Entendi. Fora isso, não queiram fazer se for uma receita de bolo, a mesma coisa, todo o tempo. Você tem que fazer o diferencial naquilo que Deus lhe deu a oportunidade de vida. Porque o legado que nós temos que deixar para os nossos filhos e para quem passou, onde nós estamos fazendo o tratamento, a certeza é da seriedade, da confiança, do comprometimento. Nada podemos fazer sem ter a certeza daquilo que tem que ser feito. É verdade. Por exemplo, eu vou... Eu estou com uma dor que eu não sei de onde vem, que os médicos ali já estudaram e não sabem, pode ser dor de estresse, né, que ocasiona. A gente sabe que o estresse leva a várias outras patologias. E aí eu vou para a acupuntura, eu posso ir para a acupuntura. Agora, se eu tiver, não estiver gostando de alguma coisa no meu rosto, eu estou meio flácido, essa região do braço aqui da mulher, né, a gente sempre tem aquele probleminha. Algumas mulheres, né, na verdade, a gente tem aqueles probleminhas com essa região, eu posso recorrer à dermatofuncional. Sim. Mesmo assim, você tem... A sua anamnese é completa. Ela vai te fazer uma série de perguntas para saber se você tem alguma antecedência, alguma enfermidade. Se você tem problema de coração, para tudo você tem que conhecer para fazer. Porque dizer, posso fazer que não tem problema? Não. O equipamento, muitos deles, radiam ao teu corpo. Então, você tem que saber o que você está fazendo e que o cliente saia feliz e com segurança de que ele estava na mão de uma profissional, além de profissional, tem a certeza do que está fazendo. A gente está vendo aí muito nas redes sociais, na mídia também, muito se fala sobre a criolipólise. A dermatofuncional também pode trabalhar com esse tipo de equipamento? Pode, pode, pode. Eu sempre digo para minhas colegas, é o único aparelho que eu não comprei pelo valor, porque eu não passo o dia todo na minha clínica. Eu atendo até três pessoas na minha clínica durante o dia. Por quê? Eu tenho minha mãezinha de 88 anos. Eu tenho a honra a Deus, vem tê-la. Então, eu posso, eu tenho que fazer o melhor enquanto a vida. Eu tenho que dar um tempinho para ela. Outra, eu nunca passo menos que duas horas com clientes. E para mim, isso aí é satisfação. É por isso que eu não tenho propagandas, eu não tenho panfletos, eu não tenho mais a faixa da minha clínica lá, mas eu tenho as indicações boca a boca e pessoas que me valorizam e que passam por outras pessoas. Então, eu não fico sem ninguém. É a melhor propaganda que existe. É a boca a boca. Eu queria muito, muito, muito agradecer a sua presença hoje aqui no Amazônia Mulher. A senhora deu um vida e um ar aqui para o nosso programa diferenciado, com a história de vida que a senhora tem, com o exemplo de vida também, de profissional que a senhora é. Eu queria muito lhe agradecer. Obrigada. Eu fico feliz também tê-la como entrevistadora. E para mim, foi surpresa. Até uma colega nossa, fisioterapeuta, que me passou, eu falei para ela, eu digo, como que você fez isso? Ela disse, porque a senhora é um exemplo para mim. Aí eu fico muito obrigada à nossa colega Ana Cláudia. Ana Cláudia, eu olhei um beijo para ela. Muito feliz de ter marcado a vida de algumas pessoas. Eu só fiquei triste de uma coisa, sobre não estar na minha clínica para vocês conhecerem. Mas a gente vai lá conhecer. Mas eu te convido para conhecer. Te convido, eu tenho a honra de mostrar, mostrar para os meninos, de verem onde é que eu fico. Aí me pergunto, quem trabalha aqui? Trabalham duas pessoas que eu devo a honra ao primeiro, Deus. Depois eu. Eu sou a sua mulher dos dois. Vamos lá conhecer sim, com o maior prazer, viu doutora? Eu queria muito também agradecer a sua companhia, a sua audiência. Quero mandar um beijo e agradecer de coração ao Ozeias e a toda a sua equipe aqui do restaurante Boteco. Sempre que a gente pede, eles estão disponíveis a nos atender e cedem o cenário do Boteco para a gente gravar aqui no Amazonia Mulher. Um beijo bem especial a todos vocês. Eu vou continuar aqui conversando com a minha entrevistada de hoje, pegando algumas dicas de beleza com ela, viu? Beijinho, tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto